Sei que você vai crescer, uma de nós Wings, quando damos nossas mãos, nos saudamos poderosos Porque juntos somos invencíveis É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar Vem se juntar a nós voando Sei que você vai crescer, uma de nós Com o nosso raio, céu e cindeia Dando em visão a um aberto do estelar Com a nuvem, a mente gagueira Colora minha vida, com tudo que eu te pedo Vou, vou, abrigo a turismo Quando damos nossas mãos, nos saudamos poderosos Porque juntos somos invencíveis Wings, novidades vão não há Companheiras pra valer Vem se juntar a nós voando Wings, fantásticas Wings Elas podem voar Com um raio mais poderoso Tenha a marca das Wings Clube das Wings Wings, fantásticas Wings, fantásticas Wings, fantásticas Wings, fantásticas Wings, fantásticas Wings, fantásticas Wings, lampão, ônho, batman e солн outstras